O repórter 10 agora está na zona sul de Terezinha, aqui no Corrindo da Quarto Neto, mais um homicídio na capital. Chegamos primeiramente aqui ao local, isolamos, o corpo já se encontrava, o filho que veio a óbito no local e as informações escolhidas sobre a função da própria sogra ter nos informado, ela não estava bastante debilitada, perdendo bastante sangue, acionamos o SAMU, para socorrê-la, mas ela passou a princípio que se tratava de uma rixa, de um baile reggae, onde a vítima que veio a óbito tinha esfaqueado o Dandã. E nesse desentendimento ele jurou, ele filho de morte e agora realmente ele cumpriu com o seu juramento. A vítima que veio a óbito no local é o Francisco Filho, foi alvejado, juntamente com três pessoas da sua família, seu filho de três anos, a esposa e a sogra. Eles foram socorridos pelo SAMU, a princípio fora de perigo, mas a polícia já deu a resposta à altura e o acusado já se encontra preso. Aqui é muito perigoso, nós precisamos de muita equipagem de polícia para vir resolver os problemas que estão acontecendo aqui neste lugar. Fica difícil, está muito cavernoso aqui este lugar, com este rapaz já está indo bem uns três, né? Só aqui no conjunto já foram três? Ficando com certeza, um atrás do outro. Tenho vontade de ganhar minha casa aqui, mas já estou para desistir já. Quer dizer que a senhora ganhou uma casa aqui e agora já está querendo abandonar a casa porque aqui a violência está grande? Está demais, é que só Deus mesmo aqui, pela gente aqui é direto assim, só Deus, só Deus mesmo. Ele mora ali há três casas onde ele caiu, ele tentou fugir dos tiros, mas só que ninguém sabe ainda, aguardando a perícia para saber quantos tiros ele levou, né comandante? Positivo, pela cena que nós encontramos, ele foi alvejado próximo à sua residência, está aqui a quarta casa, né? Do local aqui de onde ele caiu. Provavelmente ele tentou empreender fuga, para se livrar do desafeto, mas foi alvejado com vários disparos e só a perícia, ela vai qualificar melhor a quantidade desses disparos e o caríbulo dessa arma. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. A gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.